Em 2002, já fazia sete anos que a escola existia e todos os anos a última turma da Trilhas Sempre tinha um pedido dos pais para que a Trilhas continuasse, montasse o ensino fundamental Em 2003, mais uma construção, a Casa dos IPs A Casa dos IPs recebeu esse nome porque tem dois IPs plantados na frente da casa Que foram doados por um ex-aluno Ele já tinha saído daqui, ele veio nos presentear com um IP amarelo e um IP roxo Nessa casa, a gente já tinha também uma concepção melhor do que seria uma sala cada vez melhor para os alunos Então as salas são bem grandes, uma outra área É, profeciam vários adotamentos, circo, santa em roda, né? Outra forma de ocupar o espaço Toda essa caminhada da gente, todas essas mudanças, todas essas decisões que a gente teve que tomar Tinha a demanda de alunos, mas nós não queríamos perder a qualidade do trabalho Então nós tivemos que crescer sempre levando em conta isso Sempre muito relacionado a esse cuidado com o trabalho Esse começo da gente, que nós éramos tudo na escola, né? À medida que a escola foi crescendo, para a gente foi difícil entregar também Hoje a gente sabe que é outro momento da escola Que a escola cresceu nesse ritmo que a gente gostaria com qualidade Contamos com uma equipe maravilhosa também Para não perder essa coisa mais importante para a gente Que é essa educação diferenciada, esse ideal Essa paixão que a gente tem pela educação e pelo trabalho que a gente faz Um trabalho de grande significado é um trabalho feito com uma arte na escola Desde a educação infantil, dos pequenininhos, com dois anos Depois vão crescendo As professores continuam diversificando as ofertas E apresentam para as crianças referências em obras de arte Então essas crianças convivem, convivem com essas imagens E todos os anos, ao finalizar o ano, nós não temos uma grande exposição Como é que a gente consegue tanto tempo e estar com a mesma empolgação Com o mesmo gasto, com o mesmo encantamento A gente olha para essa escola e a gente percebe o que a gente consegue A gente olha nessas crianças e vê aquilo que a gente faz Os projetos, o trabalho das professoras Acreditar que as coisas aqui acontecem de verdade Coisas que a gente acredita E nada, nada mais que ele sim